Red na área trazendo mais um videozinho aí hoje, cara, hoje é só pra bater um papo, na verdade é pra ser uma parada mais breve aí, não vai ser nenhum vídeo longo, é mais pra explicar uma decisão que eu vou fazer aqui no canal, não só em canal, mas envolve tudo, além das redes sociais também, enfim, é mais pra gente bater um papo sobre tudo aqui, o que eu tenho pra falar, né? É o seguinte, as coisas vão mudar, cara, as paradas vão mudar aqui, especificamente o nome, a maioria sempre viu eu usar esse nome, né, o Redpill, há muito tempo, tá, eu uso esse nick aí, olha, eu não tenho nem ideia de quanto tempo, sei lá, eu vou chutar aí anos, né, porque realmente é, faz muito tempo que eu uso esse nick, na época de Lan House eu criei esse nick, porque a gente tinha um clãzinho de CS, e esse clã usava nomes de remédio, o nome do clã, o nome do clã era Videbula, tá, e meus brothers, aí é das antigas que estiverem assistindo esse vídeo vão se ligar, né, vão falar, provavelmente, e daí eu lembro que todo mundo tinha um nome, tipo aqueles nomes mais científicos, assim, dos remédios, né, e eu não tinha nada, eu devo falar, putz, eu não queria pegar nome de remédio, eu lembro que isso lá em meados de, né, 99, por aí, quando lançou o filme em questão, que eu vou falar aqui, que é o Matrix, eu assisti e queria alguma referência, né, eu queria, putz, eu quero pegar um nick que seja relacionado ao filme, porque eu, eu pirei muito no filme, né, eu gostava muito do filme, e lá no filme, pra quem sabe, tem a cena lá, icônica, né, onde Morpheu oferece duas pílulas, né, pro protagonista, o Neil, que é o Keanu Reeves, pra quem não, ô, por favor, né, vocês já devem ter assistido isso aí, cara, quem não assistiu, assiste, né, vocês vão entender o que eu tô falando, e daí ele oferece uma pílula vermelha, uma pílula azul, e eu fui na vermelha, porque é onde praticamente faz desenvolver o filme, né, peguei esse nome como referência, desde então, que eu me lembro, assim, sempre usei Redpill, né, onde, como eu falei pra vocês, né, eu cheguei a trabalhar com o DJ, então usava esse nick, apesar de sempre me chamarem mais de Red, né, não chegava, alguns ainda chegavam a chamar, né, de Redpill e tal, mas era sempre, é sempre mais Red como é hoje, né, a maioria, a maioria de vocês acaba me chamando de Red, e daí, meio que, fui usando, fui usando, fui usando, até que, eu comecei a pensar, aí, aí vocês vão falar, ué, mas por que ele vai trocar de nome, né, então, cara, eu não sei se vocês estão ligados, eu também não sei quanto tempo ronda isso, mas, tem uma parada aí, relacionada a Redpill, se vocês pesquisarem, hoje em dia, na internet, colocar Redpill, vocês vão ver lá, homens Redpill, Blackpill, não sei o que das Pills, tem trocentas Pills, cara, e isso, começou, eu não vou entrar em detalhes do que que é isso, tá, vocês pesquisem aí, né, e isso meio que começou a conflitar com o meu, com o meu nick, no início desse, eu não sei do que que eu chamo isso, do movimento, sei lá, movimento masculino, não sei, cara, se tiver, né, se você for um Redpill e estiver assistindo isso, fica à vontade pra me ofender, porque eu não faço ideia do que seja, mas, eu não faço parte disso, de maneira nenhuma, assim, em nenhum momento, eu nunca fiz parte, né, isso começou a relacionar com o meu nick, pessoas, às vezes, que não me conheciam, ó, cara, né, vinham me conhecer através de live, ou rede social, enfim, estranhavam, né, porque o nick tá ali, Redpill, putz, esse cara é Redpill e tal, não sei o que, com o tempo eu não me incomodei, de fato, se vinha gente me adicionar por isso, eu falava, cara, não dá bola, não é meu público, não tem nada a ver comigo, não são coisas que eu faço, enfim, né, não faz parte do meu comportamento, alguma coisa desse tipo, e daí deixei quieto por um tempo, né, só que, de uns dias pra cá, vou colocar umas semaninhas aí, o lance de trocar de nome, eu meio que comecei a sentir o peso, sabe, porque eu ia conversar em lives, né, eu visitava lives pra conhecer e tal, ia conversar com a pessoa, e a pessoa estranhava, né, porque, lógico, aparece ali, Redpill, quem tá ligado, já vai estranhar um cara desse no chat, né, e meio que comecei a achar que cada vez mais eu deveria trocar de nome, como eu falei, essa ideia de trocar de nome já tava meio que na gaveta, assim, volta e meia eu pensava a respeito e tal, mas ia deixando, né, só que dessa vez, eu decidi pra valer. Então é isso, né, eu não vou me estender muito, queria um vídeo, é pra ser um videozinho curto, isso vai ser editado ainda, né, editor, corta bem esse videozinho que eu não quero nada longo. A partir de agora, o nome será... Tambores, suspense, era suspense, suspense, mais suspense. Pode mostrar o nome, editor. É isso aí, cara. Olha aí, ó, Red Zera. O Red vai se manter, vocês sempre me chamam de Red, né, então foi o nome que eu decidi usar aí, Red Zera, porque eu acho que fica bacana, combina, tem influências de pessoas que eu acompanho, sendo duas delas, que é o Odileira e o Zigueira, sempre acompanhei, é inspiração pra mim também como streamer pessoa, enfim. E além de ter meio que, como é que eu vou dizer, um sinônimo? Não sei se é sinônimo. Com zoeira, com Zera, Red Zera pode ser também, né, mas a intenção é de meio que zoeira, né. Então, vocês sabem que eu sou dozeiro, eu gosto de fazer minhas edição engraçadas, essas paradas assim, então vai ficar meio de Red Zera. Já me chamaram assim na live, fala Red Zera e tal, essas paradas assim, então vai ser Red Zera a partir de hoje, beleza? Então é isso que eu queria falar pra vocês, né, vamos mudar aí, não mais Red Pio, agora Red Zera, mas o Red vai tá aí, então vocês vão continuar me chamando de Red, beleza, gente? Eu vou indo nessa, terminamos por aqui, mas hoje tem livezinho, não esquece. Lembrando, linkzinhos, tem aí rede social, tem Discord, tá, nosso grupo no Discord, tô sempre por lá pra gente trocar ideia, beleza? É isso, gente, vou indo nessa, um salve do Red, é nóis!